Olha só meus amigos, vou mostrar pra vocês gente um detalhe importante, vou fazer bem devagarinho, que é pra vocês aprenderem. Aqui gente, nós colocamos aqui o azulejo, deixamos aqui uma pedra inteira, lógico, eu deixei dois centímetros da pedra, que eu não sou bobo né, pra poder, quando eu for cortar, ficar melhor na máquina cortar, na riscadeira. Aí depois eu coloquei o piso. Gente, vou começar por essa pedra aqui ó, vou mostrar aqui um detalhe importante, e aqui gente, vou puxar um pouco de longe, pra me mostrar pra vocês o que é que acontece aqui ó. O banheiro vem reto gente, até aqui ó, daqui pra dentro, dessa risca aqui pra cá é o box, vem uma queda da porta até aqui, e daqui pra cá outra queda. Olha só o que é que eu vou fazer gente, eu quero que vocês vejam direitinho, que é pra vocês aprenderem, tá bom? Olha, eu vou começar dessa pedra aqui, eu já fiz a marcação pra ficar mais fácil, vamos lá pra vocês verem. Vamos aqui começar dessa pedra. Essa pedra ali ó, essa pedra aqui ó, vou mostrar pra vocês. Olha só, ela vai aqui em pé né, aqui embaixo, gente tá um pouco sujo porque eu tô pondo essas pedras aqui, só vou limpar pra não terminar. Então eu coloquei aqui uma cruzetinha, vou ver se vocês estão vendo daí, calma aí, tá vendo a cruzetinha. Então aqui gente, essa pedra, ela vai aqui, aqui eu vou pôr a cruzetinha aqui, então essa pedra ela vai aqui. Esse lugar aqui é o lado da parede ó, eu vou pegar essa ponta aqui ó, essa ponta aqui, depois que eu vou, que eu servir aqui ó, vou pôr aqui a mão, e eu vou fazer assim ó, eu vou virar aqui ó, na parede da parte de baixo, vira ela né, beleza. Então aqui ó, eu coloco a cruzetinha, ela aqui gente, aí eu venho aqui gente, com a cruzetinha aqui ó, eu vou pôr aqui uma cruzetinha aqui pra vocês verem, e aqui ó, eu marco aqui embaixo, a cruzetinha é o tanto que vocês querem, essa aqui eu tô usando 3mm, marquei aqui ó, quando eu cortar isso aqui gente, essa pedra vai virar aqui novamente, e ela vai ficar assim gente, ela vai descer, a parte de baixo vai ficar cortada, e a parte de cima vai ficar lisa, tá bom? Pronto, essa pedra aqui é daqui, eu já marquei, então aqui gente, não precisa marcar nada, eu já marquei no canto, e essa queda aqui está reta, tá bom? Essa queda aqui está reta, então eu vou vir aqui ó, vou puxar aqui um pouco de longe, pra vocês entenderem, aqui eu falei que aqui tem uma queda, vocês veem que se eu pegar lá no piso, ele dá um jogo aí ó, ele dá um jogo aqui de quase meio cedido, porque daqui pra cá começa a cair mais pra água ir embora. Então o que é que eu faço? Eu vim aqui ó, então, aqui eu coloquei uma cruzetinha aqui, outra aqui, aonde vai ficar a pedra. Então gente, essa parte aqui vai pra cima, eu vou fazer aqui um X ó, e aqui um X, e aqui vai ficar um O, e aqui um O, ok? Vou ver se vocês estão vendo essa marcação aí, pra gente não se enganar, não, vamos ver, isso, calma aí, o O está ali, dá pra ver, certo? Um pouquinho. Então vamos lá, olha só minha gente, um forte abraço pra vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos abençoar o canal aí, tá bom? Então aqui gente, eu vou ter que cortar pra peça descer, né? Aí eu vou pegar essa ponta do O aqui ó, vou pôr aqui no canto aqui embaixo, a peça do O, eu vou pôr aqui embaixo, aqui eu ponho essa cruzetinha aqui ó, do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho aqui, eu ponho aqui ó, e já vou marcar aqui ó, o lado do O, marquei, porque quando eu virar, o lado do O vai ficar pra cima, então vai ficar pra cá, concorda comigo? Então vai baixar certinho. Agora gente, vamos pro lado do X, tá aqui a cruzetinha, então o lado do X eu vou pôr lá embaixo aqui ó, então eu peguei o X, coloquei aqui embaixo, olha só que sensacional, então é aqui ó, o lado do X aqui embaixo, aí eu vou fazer assim, olha só minha gente, que legal, aí eu vou pôr aqui ó, a cruzetinha aqui novamente ó, vocês estão vendo a cruzetinha ó, coladinha, aí eu vou riscar aqui ó gente, ó, risquei aqui, então essa peça aqui já está colocada, essa peça aqui gente, não vai ser reta, corta reta não, ela vai ter um ângulo aí, tá bom? Então aqui vai estar marcada daqui ó, então essa aqui é daqui, essa pedra do meio aqui eu não vou pesar marcar, certo? aqui do meio, que falta uma, vocês estão vendo aí, e essas três aqui ó, da ponta lá, que eu estou mostrando até lá a porta, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, como aqui o piso foi feito na régua, não precisa marcar nada, porque aqui está retinho, então eu vou vir aqui na porta, vou marcar só três, três, três etapas, vamos lá, olha só, olha só, vou levar lá para você ver bem de pertinho, então aqui é do mesmo jeito gente, e aqui eu vou regular aqui bonitinho, olha só, vamos lá, o negócio vai ser legal gente, não desliga não, vamos até o final, que o vídeo é bom, isso para quem está aprendendo, é show de bola, então aqui, eu calcei aqui embaixo no piso, e aqui também, duas juntinhas, vocês estão vendo que eu coloquei, uma aqui embaixo, coloquei duas juntinhas aqui, deixa eu ver aqui, duas juntinhas aqui, para vocês verem, para o piso ficar reto, então eu colei aqui gente, e agora, eu vou fazer isso aqui, agora vamos lá para cima, deixa eu erguer mais um pouquinho aqui, então aqui do mesmo jeitinho gente, eu vou pôr aqui, uma cruzetinha aqui, aqui está um pouco apertado, põe aqui uma cruzetinha, e eu vou riscar certinho aqui, nessa cruzetinha, ok? vamos riscar certinho aqui, nessa cruzetinha aqui, maravilha, olha só gente, olha só, quando eu cortar aqui, e eu virar essa ponta aqui, ela vai vir para cá gente, então vai ficar show de bola, hoje então meus amigos, aqui é o canto da porta, eu peguei, centralizei, alinhei bem ali, com essa régua, o piso, aí aqui gente, após quatro peças, começa aqui um lado da caída, onde tem o O, que eu marquei aqui, aqui o X, e aqui no cantinho da parede, mais essa marcação aqui, olha só o que eu vou fazer aqui agora, então aqui, eu vou pôr aqui, para mostrar para vocês aqui, olha só isso aqui, olha só, então aqui eu marquei, aqui é do canto da parede, você vê que tem os risquinhos aqui, e aqui gente, na terceira pedra, tem aqui, a outra marcação, que é da queda, vocês veem, que aqui na frente, o risco não está batendo, por quê? porque é o segredo da queda, então eu vou riscar aqui certinho, mostrar para vocês, o que é que eu vou fazer aqui, olha só, risquei, que nem eu falei aqui, o risco saiu fora aqui, meio certinho, então esse risco é aqui, e a régua está lá, porque aqui vai ter uma curva, gente, então risquei todinho, então agora eu vou, vou colocar a régua, nesse risco aqui, e naquele risco aqui, que aparentemente, está mais para fora, vamos lá, então essa régua, eu vou pôr para cá, aqui agora, olha só, vou pôr a régua aqui, certo aqui no risco, aqui olha, no risco aqui, vamos lá, aqui no risco, certinho, e lá também, e aqui também, aqui nesse lado aqui, também tem que pôr no risco, então, eu vou vir para cá, aprumar aqui direitinho novamente, que saiu, e eu vou riscar, agora para vocês verem, aqui olha só, no momento, que eu aprumo aqui certinho, eu centralizo certo, certinho aqui no risco, aqui na outra parte, já vai sair fora, entendeu, então aqui agora, está certinho, vou fazer aqui o risco, igual eu falei para vocês, vamos que vamos, olha só, como vocês percebem, o risco vem de lá, e ele sai aqui fora, ele sai acima do outro, então eu não vou cortar, nesse risco e sair a fora, eu vou cortar nesse aqui, porque aqui no meio, esse risco aqui, ele vai subindo, e daqui para cá, ele vai descer, lá para o outro risco, para sair na outra ponta, igual está lá, olha, entendeu, aqui no meio, tem uma curva, vocês estão vendo que tem uma curva, essa pedra curvada aqui, é a primeira que eu vou cortar, então eu vou acertar aqui no risco, certinho, olha, então eu vou acertar aqui, bonitinho, certo, eu vou acertar aqui para mim cortar, olha, então eu vou vir aqui, vou vir aqui para cá, vou vir cortar aqui, olha, olha, agora aqui, já vou fazendo aqui a curva, para pegar o risco, vou curvando aqui, certo, olha, saiu fora, então aqui agora é só, eu cortar, certo, porque, eu, pronto, aqui, ele saiu em curva, gente, se você ver aqui, ele não vai ficar, em uma linha reta, olha, ele ficou no meio, no meio ele ficou aqui, um vago, esse aqui, é a curvinha que eu queria, essa ali, ok, prontinho meus amigos, eu cortei aqui, certo, do jeito que eu marquei, coloquei aqui, juntinho, agora é só, é só regular, gente, com a massa, aqui está um pouco fora, mas depois com a massa, ele vai regular, certinho, tá bom, só para mostrar para vocês, como é que faz, aqui embaixo, vocês estão vendo, as juntinhas também estão lá, certinho aí, para vocês verem, vou puxar aqui o zoom, coloquei a juntinha lá, embaixo, e em cima também, a juntinha, gente, olha aí, maravilha, né, embaçou um pouquinho aí, mas vai já focalizar, focalizou, então, juntinha aí, e juntinha embaixo, ok, maravilha, vamos focalizar aí, vamos achar, olha, o celular tem uma mania, de ficar procurando aí, ok, então é essa aí, colocamos a juntinha, e vamos que vamos, né, então, ficamos por aqui, um forte abraço, que Deus possa abençoar vocês, e que você abençoe esse canal, com like, se inscreva, e ative o sininho, forte abraço, fui, tchau, tchau, tchau,